O Nonsense Football hoje vai trazer um papo muito especial, viu? Não que os outros não sejam. Mas enfim, a Tailândia conquistou o título da Copa Suzuki, um torneio, para as seleções lá do sudeste da Ásia, com o comando de um técnico brasileiro, Alexandre Manu Pelkin. E eu bati um papo com ele sobre essa conquista e também os desafios de comandar a seleção tailandesa, que agora ruma para tentar uma vaga na Copa da Ásia. Será que eles estão confiantes depois dessa conquista? Vamos conferir então o que disse o Manu Pelkin depois da vinheta. Aproveitando bem a fama nesse momento, né? Tem que aproveitar o momento, né? Como eu sempre digo, isso é tudo momento. Quando tu tá perdendo, ninguém quer falar contigo. Mas perder um negócio que tu ainda não soube o que é, né? Isso, por isso que tem que aproveitar, né? O mais cedo, o mais tarde isso vai aparecer, né? Ô, mano, você não conhece derrota ainda com a seleção tailandesa. Começou ali em setembro, agora já ganhou título. É o início dos sonhos, né? Mas eu tenho certeza que o teu trabalho, ele não é só o trabalho com a seleção, né? Porque você já conhece todo o modo de trabalho na Tailândia, trabalhou bastante tempo, teve bons trabalhos anteriores. E eu tenho certeza que a tua presença aí também ajuda a desenvolver um pouco do futebol aí, né? É uma paixão, mas falta talvez um pouco mais de noção de tática, um pouco mais de noção técnica. É por aí ou eu tô completamente enganado? Não, tá muito correto. Isso me ajudou muito, né? A nível, digamos, a nível de seleção me ajudou muito eu conhecer os jogadores, né? Por isso que no início da missão, como a gente diz, parecia tudo muito difícil. Num mês tu tem oito jogos pra jogar, nesse caso. Até um a mais que uma Copa. Porque ela era jogada com dois jogos de semi e dois jogos de final, né? Nas finais. Então, foram oito jogos em 25 dias. A gente jogou o primeiro jogo dia 5 e o último jogo dia 1º de janeiro. A final, a segunda final, né? Então, claro que ajudou muito eu conhecer os jogadores, né? Eu conhecer a liga da Tailândia por ter trabalhado oito anos na liga e por conhecer os jogadores. Então, eu não perdi muito tempo nessa... Não é nem perder tempo, mas digamos que trouxesse um treinador estrangeiro que chegasse ali com aqueles dois dias de treino. É quase impossível tu ter uma percepção do que cada jogador pode render sem conhecê-los antes, né? Mas, claro que nós estamos falando num nível de sudoeste da Ásia que ainda é mais baixo que a Ásia, né? Não incluía os países grandes, mas um campeonato de muito prestígio, né? Muito prestígio na região, entendeu? E você ganhou esse título com resultados muito convincentes, né? Chegou a vencer por 4 a 0 o jogo dia da final. Praticamente ganhou todos os jogos, só não ganhou um. Te surpreendeu essa facilidade ou já esperava algo em torno disso? Porque a Tailândia é a maior campeã disparada, ganhou mais uma vez. Talvez o próximo passo seja mostrar essa evolução não só na região, né? Isso, isso é sem dúvida nenhuma o próximo passo, né? Ou pelo menos o que a gente quer que aconteça, né? É ainda muito difícil, eu já respondi bastante pergunta nessa ideia, né? De por o que acontece agora. A gente quer mais, só que o querer mais envolve um monte de coisa, né, Matheus? Se existe mesmo um sonho de uma Copa do Mundo, digamos, daqui a 4 anos, pô, pra isso primeiro tu tem que ir bem na Ásia, entendeu? Tu tem que mostrar na Ásia que tu consegue competir. Claro que provavelmente não ainda contra o Japão ou contra a Coreia, mas tu tem que daí competir contra os Emirados, contra a Arábia Saudita, contra a China, contra a Austrália. Tu tem que competir, tu tem que sentir que dá pra, num dia bom, ganhar o jogo, entendeu? Porque é o único jeito de tu conseguir entrar nessas vagas. Porque a Copa do Mundo de 2026, ela vai dar oito vagas pra Ásia. E antes ela dava quatro. Isso muda muito a perspectiva de chance, né? Então, o objetivo inicial seria a Copa da Ásia, que agora tem as eliminatórias em junho. Já existem times classificados, que são esses onde o Vietnã está, né? Que são os doze primeiros que ainda estão disputando pra ecotatar. E aí existem ainda onze vagas, que vai ser feita no sorteio. A Tailândia já tá no pote dois, como se fala. Então, só serão seis grupos de quatro. Os seis primeiros entram pra Copa da Ásia e os cinco melhores segundos também. E imagino que isso seja muito legal, né? Porque, como tu falou, né? Tu teve um trabalho de oito anos antes em clubes. Teve um reconhecimento muito bacana. E agora, imagino que a pressão fica ainda maior. Como é que funciona essa questão de pressão aí? A gente pode pensar, pô, técnico da Tailândia, não tem pressão. Pô, imagino que tem sim. É o país todo, é um país que ama futebol. Que precisa de resultados melhores. E que vê um brasileiro. Pô, o Brasil acabou de ser campeão. Então, agora vamos sonhar mais alto, né? A pressão aumenta, né? E tem pressão, né? Não, tem, claro. No futebol não adianta ele ver ali. A gente só fala em intensidades menores, é o que eu brinco. Ou níveis menores. Mas o futebol é igual em todo lugar, né? Claro que existe mais emoção. Mais amor. Aquela coisa tipo a pressão do Brasil, por exemplo. Ela é, provavelmente, ela é a pior de todas. Ou da Grécia, eu me lembro. Tinha muita pressão também. Que queira ou não queira, quando eu fui aqui em outubro, apontado como técnico. Teve bastante gente contra. Dizendo, pô, né? Tinha um monte de técnico local. Existem técnicos locais que também têm um currículo bom na liga. Por que não local? Já que é a seleção do país. Eu realmente gosto do jogo. E eu acredito que se tem que estudar pra caramba. E tem que batalhar mesmo. Tipo, um campeonato desses. Foi um mês estressante dentro de uma bolha. Eu dormia muito pouco. Eu queria assistir o jogo do adversário. Eu queria assistir o meu jogo de novo. Eu queria ir detalhado em todas as estatísticas do jogo. Pra ver se eu achava um detalhezinho aqui ou ali que me ajudasse. E, então, eu acredito que, no final, quem se dedica mais tem um pouco mais chance. Tu acha que esse know-how que tu tá tendo aí pode, daqui a pouco, te ajudar num futuro a trabalhar no Brasil? Ou, daqui a pouco, tu nem pensa em trabalhar no Brasil? A gente tem essa ideia, né? Eu tenho essa ideia. Por que? Por que que eu digo isso? Porque eu gostaria de tentar ver, de novo, falando do jogo, né? Que eu gosto é do jogo, como eu digo. Eu queria ver se tudo que eu aprendi nesses 23, 24 anos fora do Brasil, se isso poderia funcionar no Brasil. Porque, de novo, eu digo, no final, a gente tá falando de futebol. Nós estamos falando de uma ideia de jogo, de o que que tu acredita, de como tu vê teu time jogando. Se ele tá jogando na Tailândia, na Alemanha, no Chipre, aonde ele tá jogando, aonde ele tá jogando, aonde ele continua sendo aqueles 11 contra 11, onde tu tem uma coisa clara que tu quer fazer acontecer. Você, assim como existe mais ódio e mais coisa, existe muito mais paixão, né? Existe, sei lá, aquele calor humano, existe... Tipo, quando as coisas vão bem, também é muito bom estar... O ruim é quando não vão bem. Mas quando vão bem, esse calor e esse fanatismo, eles também estão a ter o favor, né? Seu contrato aí é até quando? Ele é até fevereiro só, mas ele era um contrato já, tipo, ganha a Copa e a gente conversa e se não ganha a Copa, obrigado pela tentativa. Então, o que eu tô entendendo é que agora já, né, já tive um pouco o primeiro contato já no aeroporto com o manager da seleção, onde, claro, e a mídia me apoiando demais atualmente. Então, provavelmente eu devo, nas próximas semanas, firmar um contrato aqui mais longo. Cara, que nomes difíceis, eu tava vendo a escalação do time, rapaz, como é que faz pra falar isso, mano? Nós aqui estamos acostumados, né? Complica pra você, só. Eu tô vendo aqui como é que é o nome do cara, teve um cara do Leicester, o Tanavac... Cara, não vai rolar, não vai rolar. Segundo nome, não vai rolar. Como é que é o segundo nome? Mas sabe o que... O segundo não dá, nem pra mim dá pra rolar, fica deixando o Tanavac. Tá bem. Falta um pouquinho mais dessa experiência internacional para os jovens? Como é que faz pra tentar ajudar nesse sentido? Falta essa experiência de fora? Isso. Isso foi um tema bastante usado também nas últimas... Até na conferência de imprensa depois do jogo, como fazer a região crescer, né? Eu, claro, sou no momento responsável pela Tailândia, mas se a gente fala do Vietnã, da Tailândia, da Indonésia, da Singapura, né? O que que aconteceu? Se tu for ver os jogadores que no final fizeram a diferença, até no meu time, por exemplo, foram esses jogadores. Tanto o do Leicester jogou muito bem, mas digamos o Tshanatip, o 18, meu capitão pequenininho, e o número 3, o Tiraton. Esses dois vieram do Japão, eles jogam no Japão. Um foi campeão japonês com o Marinos, e o outro, o 18, o Baxin, joga no Consadoli Saporo, e joga há dois, três anos, titular absoluto, numa J-League, que aí já aumenta o nível, né? Do campeonato. O que eu digo? Pra que tu crescer, o que que tu precisa? Primeiro, tu precisa ter uma liga muito competitiva. Então, as ligas têm que ser melhores. Enquanto a liga não é melhor, se o jogador já tem um talento maior, ele tem que arriscar sair. Só que aqui existe ainda uma zona de conforto, faz parte da cultura deles. Imagina um jogador da seleção da Tailândia, que joga num clube grande da Tailândia, ele não quer ir sentir saudade da comida, falar outra língua, entendeu? Ele é uma celebridade no país, entendeu? Ele provavelmente não vai precisar mais trabalhar depois que ele parar, só em contrato publicitário e isso e aquilo, e ganhou, tipo, dez vezes mais do que o trabalhador tailandês normal. Então, ele fica numa zona de conforto, onde ele diz, pra que que eu vou passar trabalho em outro lugar, né? E eu já jogo aqui, tipo, no maior time, eu sou campeão todo ano, eu ganho a Copa, isso, aquilo. Então, ele acaba chegando num limite e ele fica naquele limite. Se tu quiser passar desse limite, enquanto a liga não te oferece mais, porque quanto melhor a liga, mais se paga, como eu falo, e mais tu atrai o estrangeiro melhor. Isso ajuda o local, né? Se tu jogar com os três caras que vêm da Série A, fazendo gol no Brasil e eles vêm aqui, e tu tem uma infraestrutura boa, um centro de treinamento bom, profissionais bons de fisioterapia, fisiologista, preparador físico, treinador, eles vão crescer, né? Então, isso é importante. Só que, enquanto isso não acontecer nesse nível, tu pode dizer, ah, mas eu sou muito bom pra essa liga, eu quero tentar, eu quero ir pro Japão. Então, teve vários que foram pro Japão, teve um que foi pra Coreia, ano passado. Tem esse moleque, mas daí ele é meia-meia, como a gente fala, né? Tem vários meia-meia, que é o cara que tem dois passaportes, né? Ou que dois passaportes acaba optando pela Tailândia. Como esse, o Tanawar, ele é francês, pra te ter uma ideia, mas a mãe é tailandesa, então ele tem o passaporte, ele pode jogar pela Tailândia. Mas ele nasceu na França, hoje joga no Leicester, porque o dono do Leicester era um tailandês, e deu a oportunidade pro moleque, e pensa, o moleque treina todos os dias com o Jamie Bardi, com o Tileman, com o craques do mundo, então ele faz a diferença, né? Mesmo sendo muito jovem. Inclusive, me fala sobre isso, a tua família tá aí com, tá todo mundo aí, tu tá morando em Bangkok, como é que tá a tua vida hoje aí? Hoje, né, eu tinha esse contrato de risco, como eu falo, eu tô agora em Bangkok, mas tô ainda na casa de um amigo meu, porque eu tinha que esperar o resultado, né? Mas a minha esposa e a minha filha estão embarcando amanhã aí no Brasil, porque nós tínhamos uma bolha, né, em Singapura, então não tinha sentido vir antes. E já tô procurando aqui casa, no mesmo condomínio onde eu morava quando eu treinava o Bangkok United. Inclusive, tem alguns jogadores do Bangkok United aqui ainda, morando também, e temos vários amigos de outros países, mexicanos, chilenos, argentinos, que trabalham com outras coisas, que ficaram amigos, assim, da família, então nós estamos, eu só tô esperando a minha mulher chegar pra nós procurar uma casa aqui nesse condomínio em Bangkok. Boas coisas, já se acostumou ao calor e já se acostumou à língua, consegue se virar bem, ou é tudo no inglês, tem tradutor, como é que tá funcionando aí? É mais no inglês, Matheus, porque, como eu digo, tem que ter um pouquinho do, tentar manter essa hierarquia de respeito, então se eu tentar falar o meu tailandês arranhadinho, como eu digo, tu vai dar a brecha pro jogador forneteiro, né? Então é melhor tu ter, eu tenho um cara aqui que tá comigo há oito anos, um tailandês, que estudou dez anos na Inglaterra, fala perfeito inglês, então ele é tipo o meu braço direito, minha sombra, meu ajudante, meu amigo, então ele vai, faz tudo comigo, então eu passo todas as instruções em inglês e ele traduz, né? O, claro, às vezes eu gosto, deixamos quando é uma conversa só com o jogador, eu brinco um pouquinho do tailandês, né? Mas não chega o meu tailandês, não chega pra ter uma conversa normal e longa. Tu tava falando antes da qualidade de vida, né? É um país lindíssimo, né? Você tá num ponto paradisíaco e imagino que tenha um nível altíssimo, né? Como você falou de educação e de saúde, me conta detalhes dessa vida fora do campo, como é que é morar na Tailândia? Como sempre digo aqui, me sinto em casa, é muito calor, claro, mas é um calor que também a gente tá acostumado no Brasil, tudo acaba acostumando, não é muito diferente, né? Mas, claro, o norte do Brasil, por exemplo, seria igual à Tailândia, eu no sul ainda tenho um pouquinho do frio lá no inverno, mas no verão é esse calor insuportável, mas tu acostuma, só que, pá, a Tailândia é um país lindo, Matheus, é um dos países mais visitados do mundo todos os anos, o Bangkok teve dois anos, se não me engano, três, onde superou Londres e Paris, que são normalmente os dois top destinos do mundo. Por quê? Porque a Tailândia oferece mais de uma coisa, né? A Tailândia tem essa parte das praias, né? Tipo, praias paradisíacas, lindas, o pessoal vem casar aqui, vem curtir essa parte, assim, natureza, né? A Tailândia tem a religião, né? O budismo que interessa a muita gente, de tu ver, de tu conhecer isso, né? Tem a parte da culinária, né? Esse tempero, essa comida forte, então, tem a parte da noite, né? De Bangkok, isso é aquela loucura, então, vem muito jovem passar aqui, aquelas férias malucas, né? Ou se beber, não case. Então, é um país, claro, grande de população, eu digo, são 70 milhões de habitantes, que oferece muitas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, por isso, ele se torna um destino muito agradável. E, claro, Bangkok, com 11 milhões de habitantes, é uma metrópole, é um lugar, poxa, eu adoro viver aqui, porque tu tem muita, muita opção de lazer, é muito bom pra família, porque as escolas internacionais são ótimas, entendeu? Tu tem a segurança total, tu não tem criminalidade na rua, tu anda na rua a qualquer hora do dia, tu não tem medo, deixa tua casa aberta, deixa tua chave dentro do teu carro, né? Sistema de saúde, claro, o pago, né? Mas ele não é tão caro, mas o pago é espetacular também, né? Os hospitais parecem um hotel, quando tu chega no hospital, tu é tratado, vai estar entrando no hotel, né? E, então, tudo isso junto te dá uma qualidade de vida muito boa, muito boa. E aí, tu, né, tu trabalha com futebol, onde é um trabalho bem remunerado, como eu digo, em relação, porque é um país também, como o Brasil, é um país pobre, é um país ainda que tem que se desenvolver, né? Mas eu sou muito suspeito pra falar, porque eu sempre gostei muito de viver, principalmente em Bangkok, eu vivi um ano num clube mais no interior, aí já foi um pouco mais complicado, porque daí quase ninguém fala inglês, aí tu não tem um restaurante mais bacana, eu que gosto, gosto de comer bem, como eu digo, então Bangkok pra isso te oferece tudo que tu pode imaginar, tipo, eu que gosto de italianinho, por exemplo, comer o brinco, sempre tem 60, e passa um mês, tu vai lá e alguém te fala, ah, tem um italiano lá, não sei onde, tu diz, não acredito que eu não sabia quem, tu vai lá e o, é, pô, maravilhoso também, entendeu? E barato, né, Matheus, barato a vida em si é barato, claro, como toda metrópole mundial, se tu quiser viver caro, tu vai viver caro, mas eu digo, se tu quiser viver barato, tu vai comer super barato, entendeu? Tu vai, essa viagem pra praia de uma hora aqui no Brasil, se tu for comprar no último dia pra ir pra São Paulo, tu vai pagar mil reais, dois mil reais pra ir de Porto Alegre a São Paulo, aqui vai pagar duzentos, cem pila, numa promoção, entendeu? E aí tu vai desembarcar numa ilha, né, Fantaca, aquela lagunha azul, né, que tu não acredita, vai ser uma piscina enorme, então... Lembrando bastante o litoral norte gaúcho. Mas eu tenho saudade, tenho que dizer isso, tenho saudade de Tramandaí, pra te ter uma ideia, todo mundo ri, mas eu tenho, eu adoro Tramandaí. Eu conheci, eu nunca vou me esquecer, eu conheci a mulher que alugou a casa pra mim, a primeira casa, quando eu cheguei, tava sozinho aqui, cheguei sozinho, sem família. Ah, vou alugar uma casa, né, uma corretora, te alugou a casa, aí, né, fiquei com um contato bom, ela trabalhava no escritório ali embaixo, aí um dia ela, ah, mano, vamos, queria te convidar pra jantar com os amigos meus, não sei o quê. E aí tu vai na comida tailandesa, né, depois aí não tem muito, e eu sou um cara que gosta de me adaptar, gosto de, né, de dizer, ó, vamos, vamos encarar, quero conhecer. Cara, a pimenta da comida aqui, e em todo o prato, né, eles serviram um pedaço de pizza, eles botam a pimenta em cima pra dizer que vai ficar melhor. Então, ali, quando tu, hoje eu não consigo mais comer sem, pra te ter uma ideia, mas até o teu corpo dizer, ó, isso aqui é uma coisa nova, e nós vamos, com o tempo, nós vamos nos adaptar, ele grita por uns dias de o que que tu fez comigo ontem, né, porque na hora é uma delícia, na hora é uma delícia, mas depois, meu amigo, é, não é fácil, não é fácil, mas é uma coisa engraçada, como eu digo, muito engraçada, porque com o tempo tu realmente te acostuma, né, e, mas assim, é isso mais ou menos o que eu me lembro, essa parte da pimenta em todo lugar, em toda comida, principalmente na comida local. Eu gosto do Brasil, como eu digo, eu sempre digo que eu quero voltar pra casa, quero ficar velhinho aí no meu interior, tenho medo, óbvio, morro de medo, segurando, morro de medo de acontecer alguma coisa, mas eu não sei, é o povo, é o povo brasileiro, é a minha família, meus amigos de infância, ainda é o lugar onde eu me sinto mais feliz, né, onde eu me sinto totalmente em casa, claro que pode ser a diferença por eu morar muito no interiorzão, ali em Montenegro, né, que isso ajuda um pouco, porque menos piora um pouco, mas, poxa, eu vivi 24 anos, digamos, eu brinco que eu vou me aposentar com 50, então vai ser 29, né, 29 anos fora do Brasil, tá na hora de voltar pra casa, né. Uma saudação em tailandês pra finalizar o papo, pode dizer o que quiser, não vou entender. Savarikap, todo mundo fala, Savarikap, que faz a mãozinha assim, tipo, é oi, é, oi, tudo bem, quase, Savarikap, e sabai demais, é, como é que tu tá? Já te dou duas assim, tu já vai te entrosar na tua visita. Muito legal, né, tomara que o Manu consiga ter ainda mais sucesso na seleção tailandesa, ele que tem bastante experiência nesse país, são quase 10 anos trabalhando nessa incrível cidade que é Bangkok. Espero que você tenha gostado do vídeo, sim, deixa aqui embaixo nos comentários, aproveita e te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, e eu volto na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!